Vamos lá, continuando com as análises, agora vamos pro João Antônio, vou dar um play aqui pra gente ver antes, né, rapidinho, opa, a gente já viu que abaixa ele tá bem mais rápido, né, todo mundo vai ser assim, agora vamos voltar, começa pela de cima, antes, né, a gente já pediu a técnica e tal, ó, vamos correndo aí, metendo a passada, isso aí, vamos lá. Vamos pegar esse daqui, ou este daqui, acho que esse aqui, vamos lá, até isso, agora, olha a pisada do João, boa também, né, galera, ó, a gente vê que ele dá uma forçadinha com a ponta do pé, que a gente chama de reach, né, como se fosse alcançando, né, reaching, quer dizer alcançando, forçando um pouco a ponta do pé, dá pra relaxar mais o tornozelo, treinar aquilo que a gente treinou lá, o springless position, né, relaxamento do tornozelo pra utilizar mais dessa mola do corpo, mas a pisada é boa, não foi com calcanhar, vamos pegar, marquei aqui, vou pegar aquele nosso velho tracinho, vamos ver como é que tá o alinhamento do corpo do João, olha só, acho que a linha tá, acho que tá reta, né, é isso aí, acho que o João também vai demorar um frame, né, pra poder chegar na, na pose, então, aqui, pum, pum, é, vamos lá, aqui, ou aqui, opa, aqui, ou aqui, acho que aqui, hein, galera, por causa do quadril, ele tá um pouco em K também, assim como a Lia no vídeo anterior, é, por isso que aqui ele atingiu o alinhamento da pose, né, a perna dele de puxada, ó, a gente já percebe que não tá tão atrasada como a da Lia, né, da Lia o pé dela já tava bem mais atrás, a puxada já bem atrasada no primeiro vídeo, né, o que ela melhorou muito pro segundo vídeo, né, foi a coisa que ela mais melhorou foi a puxada, vamos ver quantos, quanto tempo, né, qual é o ângulo de queda que ele chega na, da pose, tá, tá, aqui, finalizou a queda, ele já deveria estar puxando, né, então, começava a puxar, na verdade, vamos ver aqui o ângulo de queda dele, o da Lia tinha sido 15, o da Lia diminuiu, o João bem mais cadenciado aí, 11 graus de queda, vamos ver se ele vai melhorar isso na segunda, e aí, ó, opa, pra cá, terminou a queda, aqui ele já deveria começar a puxada, né, deixa eu tirar aqui esse, o ângulo, pra gente poder ver, é, essa puxada dele, então, ó, terminou a queda aqui, já era pra ele começar a puxar, ainda não puxou, joelho esticado, igual também, a Lia, vocês veem que é comum isso, né, ó, ainda não puxou, já era pra fazer puxada há muito tempo, aqui, uma puxada tímida, tá na fase aérea, tá, começou a puxar um pouco mais, puxada atrasada também, e a outra pisada, essa aqui já foi mais um calcanhaço, estão vendo? Mais que um pé chapado, na verdade, né, diferente da outra perna, mas bem parecido, vamos ver quantos frames ele tem de fase aérea, 1, 2, 3, 4, 3 de fase aérea, né, no quarto ele já tava aqui, é, aterrissando, show de bola, vamos ver agora aqui, né, se mudou muito pra segunda corrida, a gente vai ver que a postura dele tá bem diferente, pá, já dá pra ver também, claramente, que a fase aérea dele tá bem melhor, aqui, então, aterrissou aqui, vamos pegar a linhazinha, traçar, opa, muito na frente, agora aqui sim, tentar traçar essa linha reta, acho que ele tá reto, e vamos ver quantos frames ele demora pra atingir a pose, lá tinha sido 2, né, certo? Agora aqui, apenas um pra atingir a pose, olha só como a postura dele tá bem mais alinhada, apesar de ainda estar com a pose com o corpo em K, né, no quadril, tá vendo que o quadril dele tá pra trás, como se fosse empinado, né, dá pra alinhar muito, se ele alinhar melhor, se ele alinhar melhor, a posição do pé dele já vai ajustar também, tem muitos erros, né, e quando a gente conserta um, melhora o outro, acontece também de a gente consertar um e piorar o outro, mas acontece também muito de erros estarem conectados, e aí quando você conserta um, melhora o outro, então, provavelmente, quando ele alinhar, aí o quadril dele, vai melhorar também a posição da puxada, mas já tá muito boa a puxada aí. Agora vamos ver o ângulo de queda, né, no pose, pá, pá, agora terminou a queda. Antes de medir, já dá pra ver que ele melhorou absurdamente, né, era 11 graus, vamos ver agora. 17 graus, que é isso, hein? Pô, João, parabéns, muito bom, melhora, assim, espetacular na queda. Vamos voltar aqui, vamos ver agora a fase aérea dele. Tá, 1, 2, 3, 4, calma aí, não é possível que foi igual, 1 aqui já saiu, 2, 3, 4, 5, aí, senhor, 4, né, quinta ele já tava no chão. Foram 3 frames de fase aérea na primeira, e agora 4 frames de fase aérea. Parabéns, João, vamos ver aqui de novo o vídeo, pra gente ver a diferença, né, em tempo real. Top, João, muito bom, vamos lá pro próximo.